O Eduardo tá bem ardido. Vem aqui. Qual a cola aqui? Qual a cola aqui? O quê? Qual a cola aqui? Mano, olha o fone do Eduardo aqui, ó. Ninguém viu ali. Me vou mostrar. Vai dar ibope. Mano, trinque o celular dele, viado. Trinqueu? Você tá ferrado, filho. Vai dar caríssimo pra arrumar. O que eu tenho que fazer, mano? É, fone 13, viado. Nossa, bingunho, fica muito caro. Sabe o que eu fiz? É. Eu cheguei na cama dele ali, tava se arrumando pra ele. Vai pra festa ali, não sei o que ele faz. Uhum. E eu sentei em cima. Ah! Desculpa, fala. Ele vai ficar maravilhoso. Como que eu vou falar pra ele, viado? Não sei, viado, mas... Fala a verdade, que é melhor falar a verdade do que você ficar... Mas é muito caro. Quantos que é uma tela dessa? Uns dois mil, três mil? Mano, vem aqui pra vender essa tela. Ô, João, vem aqui, João. Vem aqui. Vem aqui, gente. Mano. Eu sentei na cama lá. O Eduardo tá ali... Se arrumando, acho que vai alguma coisa, não sei o quê. É isso aí. E eu sentei em cima do celular dele. É do lado. E trincou. Que que eu tenho que falar pra ele, velho? Não tem dia pra pagar, não. Não tem tela desse celular, mano. Você vai ter que vender um coelhagem. Você vai ter que vender um coelhagem? Você vai ter que vender um coelhagem? O celular custa 13 mil, pinguim. Mas... Não tem tela? Não tem tela, viado. Esse celular não pode trocar tela, senão... Vai rolar, né? E como que eu vou fazer pra... O iPhone não vende tela original. Não. Nossa. Nem como você dá o meu brilho, porque o dele é maior. O dele é o máximo. O meu é o pro. Não tem nem como. Mano. Ah, mas... Você é igual o dele? É, só que o dele é maior. Dá pra eles aí? Mas... Aí eu vou ficar sem ele. Ah, ajuda eu, filho? Ah... Ah... Eu... Eu pago parcelado. Ah, tá. Nossa, mano. Ele vai ficar puro comigo, viado. Vai lá, pinguim. Melhor você conversar. Enfrenta a fera logo, mano. Porque... Ah, mas ele vai endoidar, viado. Vai lá, pinguim. Eu... Eu vou sair e conversar com ele, mano. Ai, Jesus amado. E, 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 lasca o filme. O que dá? Ô, irmão, grava aí, mano. Tô até com medo de ir lá, porque eu acho que vai voar a cadeira. Volta no mundo, vai. Vem, vem, vem. Eu me ajudo lá, velho. Ah, eu acho que vai voar a cadeira lá no quarto. Tá. Vai gravar, mano. Tá. Eu não vou nem lá, velho. Eu não vou nem lá. Nossa, eu... Ô, que, 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 que amigo é vocês? O James tá aqui? O James saiu, né? Não, ele saiu. Vai, louco. Ô, pinguim, desembucha. Vai, pinguim. Vai, pinguim. Fala a verdade pra ele. Fala a verdade pra ele. Ele tá de muito jeito. Aí, ele vai... Oi, Edu. Ô, irmão. Ô, você vai. Isso aí? Leva eu. Vamos? Eu acho que ele vai querer te levar depois disso. Que? Vai, louco. Fala, pinguim. Vai, fala, pinguim. O que tá? Caralho. Aconteceu uma coisa aí, viado. Cê não... Não, cê, 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 cê. Fala aí, irmão. O que aconteceu? O pinguim quebrou o seu celular. O que? O pinguim quebrou o seu celular. Qual? O seu celular novo. O iPhone 13. Como? Não é trollagem, né? Falando sério. Ele quebrou mesmo. Vai, pinguim. É que cê, 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 cê tava se arrumando aqui e os piados tavam aqui do lado aqui, ó. Aí eu fui e sentei em cima. Ah. Aí trincou a tela. É sério, cara. E tá lá no sofá, o seu celular se mandava. Ah, cê não fez isso. Tava aqui mesmo. Então eu sentei em cima e cê tava se arrumando. Olha, eu não vou conseguir pagar, velho. O que eu queria fazer? Não tem tela pra cê. Tem que comprar novo. Ou cê compra o celular dele e fica com a tela quebrada. E quanto que é esse celular? Uns 10 mil reais. Cê tá zoando, velho? Não, é sério mesmo. Tava no sofá lá. Cê vai pagar, viado? Tá louco? Dá aí. E agora, viado? Dá pra ele o celular. Ah, não. Viado, cê sabe que esse celular não tem tela, viado? Ele não tem peça? É o 13? É oito mil reais? É isso aí, viado. Só. Cadê? Nossa, mano. Cê é foda, viado. Cê sabe que é essa merda. Cadê o celular? Cadê o telefone? Ele não tá lá. Ele não tá lá. Cê sabe que o celular não tem esse... Cadê o senhor? Viado, ele fez isso, né? Não é isso, não. Não existe tela, viado. Não existe tela. Porque é celular... Não, mas eu não... Estragou muito você. Cê veio... Eu não vou... Cê sabe que é como faz peça original. Não. Cê vai ter como... Mostra logo, pinguim. Vai, pinguim. Desembucha e mostra logo. Pinguim já era. Já tá sabendo. Ele não vai bater no C. Vai bater em mim. O Felipe tá do lado dele. Cê vai comprar um outro e vai pegar esse aí pra você. Nooooossa, pinguim. Mas como que essa bombinha fez tudo isso? Pinguim do céu. Ô, viado. Cê vai... Cê já vai comprar um outro? Cê vai me dar outro, viado. Cê, 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 cê. Três meses. Que três meses? Eu não posso com esse celular não. Vai tomar no cu, pinguim. Pinguim. Uso... Eu... 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 Eu não tenho o cu. Eu... Eu... Eu sentei aqui e... Ah, mano. Olha o louco. Louvinho, viado. O que pariu? Eu tenho... Eu tenho... O dinheiro, mano. Cês tem que prestar atenção, mano. O celular tá no meu quarto. Na minha cama, velho. Eu não vou esperar, não. Cê fala, cê pode ir lá comprar outro e pegar esse... Vende no shopping celular novo. Tem... Tem o dinheiro ali que cê quer pra... Pra... É... 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 Fala! Fala, garro! É... 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 Tem 10 mil ali na... A... 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 O... 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 Vem... 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 Vai logo, cê. Tá trancado aí. Vai pro seu quarto, velho. Ó, cê tem que prestar mais atenção, velho. Vai, vem. Vai, vem. Tira, tira agora e já volta. Tira e já volta. Tira e já volta, zoando. Não, velho, tira e já volta. Não, vai logo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu sei. Eu vi que tava com o perigo. Agora já volta pra ele e fala assim. Ó, tô. Posso falar assim pra ele, ó. Fica com seu celular aqui. Eu já volto. Eu vou lá comprar outro novo. Daí manda ele olhar. Fala assim, que horas são? Alguma coisa assim. Vai, vai, vai. 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 Ó. Cê dá um jeitinho. É... Só desbloqueia aqui que eu vou pegar a celular pra... Pra, pra, pra mim? Aí vê esse jeitinho. Só desbloqueia pra mim. Ah! Caralho. É como uma película que é, bro. É, cara. É milagre. É muito boa. Para! E, 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 e... Isso é lição de você ligar a celular jogado. Mor. Ai, vai, piguinho. Vai, piguinho. Vai, vai, se ferrar. Tá no meu quarto? Tá no meu quarto? Tá no meu quarto? Mas... Ó, lógico. Pô, avisei. Sorte que ele não bateu no C. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Sorte. Vai. Pô, ainda bem que ele não bateu no C. Eu, 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 eu pensei que ele ia bater em mim, viado. Viado, você tem que aprender e ficar mais esperto, nego. Quase que ele arrebenta o seu no soco. É, mano. Mas tá bom. Vai, 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 se ferrar você também, vim. Pessoal, mano, caiu no teu live. Se ele tem gostado do vídeo, deixa o live. Se é no Instagram, pessoal. Aqui embaixo, aqui, que vem um vídeo novo por aí. Mano, ó. Mano, tô treinando. O que é isso aqui? Ele é bater em mim, viado. Que é um selo de 13 mil. Mano. Mas é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então me dê um like. Se inscreve no canal, se eu sou dojento. Tamo junto, hein?